Neste momento, fará uso da palavra o excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Se eu tiver juízo, eu diria, depois da fala do ministro Saxida, né, está encerrado esse seminário, muito obrigado, bom dia a todos, boas aulas, mas eu preciso falar. E falo, já que o presidente Pestana mencionou a questão do futebol, vendo o ministro Saxida falar, ele que é uma estrela maior aí, uma das estrelas maiores dessa constelação de ministro deste governo, que normalmente time ruim não tem bom jogador, né. Ah, o time é péssimo, mas eu sou excelente jogador. Não, é o contrário. A gente tem que se orgulhar de fazer parte de um bom time. E esse time de ministros que o presidente Jair Bolsonaro regimentou nos dá orgulho, e eu sinto muito orgulho quando ouço o ministro Saxida falar. Um homem de grande humildade, que tem uma bela história de vida, uma formação acadêmica primorosa, começou, não sei se começou na Universidade de Brasília, mas na Universidade de Brasília começou em Londrina, não é isso? Mas teve aqui uma passagem pela Universidade de Brasília e depois para as universidades norte-americanas, e que traz esse vigor com muita simpatia, com muita humildade, e fez coisas extraordinárias recentemente, porque a humildade dele o impede de falar. Mas, por exemplo, uma diminuição no preço dos combustíveis, por muitas semanas a fio, onde o sinal de preço estava mantido, apenas com uma articulação com o Congresso e uma racionalização administrativa. Não houve tabelamento, não houve teto para o preço. Foi realmente um sinal. O sinal de preço estava lá, atendendo o mercado. E eu acho que a atitude do ministro Saxida à frente desse ministério gigante, que é Minas e Energia, porque são vários tipos de energia, renováveis, não renováveis, o marco de coisas novas, como, por exemplo, as eólicas, mas também a parte de mineração. Só isso já mereceria, talvez, um ministério à parte. E o trabalho que tem sido feito aí, enfim, é revolucionário e deixará frutos. Muito obrigado, ministro Saxida, por vossa excelência estar aqui hoje. E muito obrigado também ao presidente Gustavo Montesano, sem o que esse seminário, esse workshop, não poderia ter acontecido. Muito obrigado, embaixador Pestana, por sua presença aqui. Dr. Rogério Santana, diretor de relacionamento com clientes, processo de licitatórios da B3. Embaixador Sarkis, que desde o primeiro momento em que eu trouxe essa ideia, viu o valor nessa iniciativa, se empenhou diretamente para que nós pudéssemos ter a primeira edição e agora a segunda edição desse workshop também. E aí eu queria dizer que aqui eu não estou inventando nada novo. Nesta mesma sala, acho que há 12 anos atrás, eu e alguns colegas que estão aqui, estivemos aqui já nos cursos para chefes de setor de energia, quando o embaixador André Amado, o embaixador Antônio Simões, que naquela ocasião era o diretor do departamento de energia, viram necessidade de convocar diplomatas que estavam pelo mundo para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo aqui. O pré-sal, a energia renovável, o que nós tínhamos de investimento. Então, é a tradição dessa casa poder se adaptar, poder se modernizar, poder entender qual é a necessidade da nação brasileira, do Estado brasileiro, se modernizar, se atualizar e seguir adiante. E é nesse sentido que nós temos esse workshop aqui, que responde a um pedido que me fez o presidente Jair Bolsonaro. Quando, em abril do ano passado, ele me confiou a chefe do Ministério, nós nos sentamos e ele determinou ali três prioridades, que eu chamei de urgências no meu discurso de posse. Uma delas, claro, era a urgência sanitária, que era ajudar, enfim, governos como, por exemplo, o Estado de São Paulo. E eu fico feliz de ter tido o reconhecimento público do doutor Dilma Ascovas, que viu, na atitude do Itamaraty Republicana, naquele momento, a possibilidade de ajudar a liberar o insumo farmacêutico ativo que estava na China e na Índia para a produção das vacinas. Também a atuação governamental para que o acordo de transferência de tecnologia da Oxford e da AstraZeneca com a Fiocruz pudesse materializar, e só se materializou apesar de ser um acordo que envolvia uma indústria privada. com atitude, enfim, com atividade estatal para liberar esses medicamentos, esses insumos, junto ao governo chinês. Mas também, uma segunda prioridade era justamente ajudar nas políticas de crescimento econômico. E nesse sentido que esse workshop se insere, porque ele justamente nos permite somar os esforços do Ministério de Minas e Energia, do Ministério da Economia, de modo que nós possamos, então, cooperar. Nós queremos uma coisa única na esplanada, que é essa rede de postos aí pelo exterior. E, por que não dizer, vendo aqui a embaixadora Maria Glivani, que faz um trabalho espetacular no Instituto Rio Branco, ela que é diretora-geral e comandante do Instituto Rio Branco, porque nós estamos usando aqui agora também a terminologia, estamos pensando em adotar a terminologia das academias militares. Então, os alunos já estavam me perguntando se a gente não podia transformar o título da diretora-geral em comandante-geral, estamos analisando isso. Mas, na verdade, aqui com grande competência, com grande descrição e com sempre com muita elegância, a embaixadora Glivani também entende a necessidade de atualizar o currículo. Quero agradecer de novo ao presidente Montesano, que esteve lá dando uma palestra aos alunos, no sentido de que a casa também se abra e possa se atualizar. Porque é na formação do capital humano que essa casa tem uma das suas grandes fortalezas. Desde 1945, a única maneira de ser um de nós, diplomata de carreira, é entrando para um concurso muito seletivo de provas no Instituto Rio Branco. E depois, dentro do Instituto Rio Branco, passar pelo curso de formação, e isso, enfim, não sei se eu posso usar a palavra, sobreviver a carreira de décadas aqui e os cursos de atualização que nós temos aqui, os que estão no currículo e esses que estão aqui agora. Eu queria cumprimentar, claro, todos os alunos aqui, que eu vou, enfim, depois já pedir aqui que se apresentem também. E eu vou fazer aqui o discurso, que vai tomar um pouquinho de tempo, para que ele fique registrado. Mas eu acho que, depois de tudo que você falou aqui, talvez ele seja, não digo desnecessário, mas ele talvez não terá tanto a acrescentar. Mas o que eu queria dizer, é claro, que é sempre uma satisfação recebê-los aqui para o lançamento dessa segunda edição do programa de treinamento, que é voltado à atração de investimentos no Brasil. É uma área, como eu disse, na qual nós temos muito a celebrar, como falou o ministro Saxida, falou o presidente Montezano, e o Brasil tem se mantido como um dos maiores destinatários de investimento estrangeiro direto no mundo. Os dados são da OCDE, e no primeiro semestre de 2022, o Brasil foi o terceiro principal destinatário mundial, atrás apenas de gigantes como China e Estados Unidos. Se nós considerarmos os investimentos no período de janeiro a setembro deste ano, a ONCTAD já dispõe de dados que indicam ter o fluxo para o Brasil alcançado 66 bilhões de dólares, o que é 30% a mais do que o investimento estrangeiro direto no Brasil em todo o ano de 2021. Esses números, fica claro, comprovam confiança externa na recuperação pós-pandemia da economia brasileira. E é com orgulho, portanto, que eu atesto que nós, nós todos aqui, somos parte desse esforço. Ao conceber o workshop, eu já dizia, nós tínhamos ciência da sua relevância para o exercício das funções diplomáticas no exterior. da NDS, da Apex Brasil e da B3. Eu agradeço também os demais ministérios, incluindo economia, infraestrutura, minas e energia, do ministro Saksida, agricultura, pecuária e abastecimento, vejo aqui o nosso ministro Jean Marcel, o desenvolvimento regional e também o de ciência, tecnologia e inovações, que enriquecem a iniciativa com suas participações. Ao longo dos próximos dias, as palestras e painéis temáticos desse programa estimularão o intercâmbio de ideias com diplomatas que atuam no dia a dia da atração de investimentos e impostos estratégicos no exterior. Nós fizemos uma seleção muito bem pensada pelo embaixador Sarkis. Para a edição deste ano, que contará com extensa programação em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, nós chamamos os encarregados pelo setor de promoção comercial e investimentos, o SECOM, de 19 postos. Em vez de ler os postos, eu vou aqui chamar e pediria que os colegas, por favor, se levantassem. Da Embaixada do Brasil em Berna, o primeiro secretário, Paulo José da Cunha. Muito obrigado. Da Embaixada do Brasil em Bogotá, Colômbia, o conselheiro César de Oliveira Lima Barrio. Obrigado. Da Embaixada do Brasil em Bruxelas. Embaixada do Bruxelas é a União Europeia, Bruxelas mesmo, não é? Eu, primeiro secretário, Leandro Alves da Silva. Bom revelo, Leandro. Da Embaixada do Brasil em Buenos Aires, o meu amigo, colega de sala no cerimonial da Presidência da República, o conselheiro Márcio Gasparri. Bom vê-lo aqui de novo. Da Embaixada do Brasil em Jacarta, na Indonésia, o seu segundo secretário, Fábio Antunes. Bom revelo. Da Embaixada do Brasil em Lima, no Peru, o secretário João Lucas Santana. Está chegando. Da Embaixada em Madri, e fico espantado que o embaixador Orlando Leite Ribeiro tenha liberado a vossa excelência, o conselheiro Flávio Betarela. Da Embaixada do Brasil no México, o secretário Pedro Luiz, do Nascimento Filho. Muito bom revelo. Na Embaixada do Brasil em Riad, Arábia Saudita, a primeira secretária é Maiara Nascimento Santos. Muito bom. Obrigado pela presença aqui. Da Embaixada do Brasil em Santiago, o segundo secretário, Samu Sérgio Gonçalves Tosati. Só nos tínhamos visto em Genebra, 2017. Bons tempos. Bom revê-lo. Da Embaixada do Brasil em Singapura, o secretário Guilherme do Prado Lima. Muito obrigado pela presença. Da Embaixada do Brasil em Japão, o indefectível conselheiro Tiago Poggio. Muito bem. Da Embaixada do Brasil em Washington, minha querida amiga, a conselheira Ana Paula Kobi. Bom revê-la. Do consulado-geral em Hong Kong, o primeiro secretário Ivan Carlos Padre Seixas. Prazer em conhecê-lo. Do consulado-geral em Istambul, na Turquia, a secretária Luana Alessandra Roderl. Espero ter pronunciado direito. Do consulado-geral em Miami, o ministro-conselheiro Cristiano Berbet. Bom vê-lo novamente. Do consulado-geral em Nova Iorque, o conselheiro Leonardo Engie. Bom revê-lo, Leonardo. Do consulado-geral em Sydney, na Austrália, a secretária Helena Massotti de Moura e Souza. Muito obrigado pela presença. Do embaixado do Brasil, em Londres, o conselheiro Rodrigo Govedizzi. Bom revê-lo, Rodrigo. Bom, vejam que é um grupo seleto, e aqui a gente se permite fazer um gesto um pouco mais pessoal, porque nós nos vemos aqui como uma grande família. Nós somos aqueles diplomatas pouco mais de 1.400. Então, é um grupo muito pequeno. O presidente Jair Bolsonaro chama a mãe de fábrica. Parece que o pessoal do Exército chama a academia militar assim. E eu falei para ele, mas nós somos um ateliê. Nós não somos uma fábrica, nós somos um ateliê. Ateliê faz coisa preciosa também. Mas, enfim, como palestrantes, nós teremos a participação de formuladores de políticas públicas, financiadores, investidores, operadores, enfim, ampla gama de autoridades e especialistas que atuam no chamado ecossistema dos investimentos. Como eu dizia, era uma orientação do presidente Bolsonaro, e eu tenho atribuído na minha gestão à frente do Itamaraty, uma especial ênfase aos temas de promoção comercial e de investimentos. O fortalecimento de cooperação com a Apex Brasil, o nosso braço armado, que tem aí os recursos extra-orçamentários. A recriação do Departamento de Promoção Comercial e Investimentos, o DPR, que hoje volta ao nosso organograma. E a própria realização deste workshop são exemplos, eu penso, do tratamento prioritário que nós temos conferido ao assunto. Nos dias de hoje, muito se discute sobre a reorganização das cadeias globais de valor. Os temas neoshoring ou friendshoring destacam-se na pauta dos principais fóruns econômicos internacionais. É preciso que estejamos atentos a qualquer debate sobre esses conceitos nos mais diversos centros econômicos do mundo, onde a discussão trate de estratégias favoráveis ou desfavoráveis aos interesses brasileiros. O Itamaraty, como sempre, está atento a como melhor aproveitar as oportunidades que se abrem nesse novo cenário de recomposição dos elos de agregação de valor em escala transnacional. No âmbito nacional, uma série de políticas públicas tem contribuído para o fortalecimento da eficiência da economia brasileira e para a atração de investimentos. Eu menciono aqui alguns exemplos, reformas estruturais e os novos marcos legais, bem como a reforma previdenciária e o novo marco do saneamento, mas isso já foi falado pelo ministro Saksida com muito mais propriedade do que eu. Mas eu diria aqui também a boa condução das políticas fiscal e monetária, que contribuirão para um crescimento econômico próximo a 3% este ano, e uma inflação de um dígito em trajetória decrescente. E também, claro, a modernização da infraestrutura e o fomento das parcerias público-privadas. E quanto a esse último ponto, eu diria, o programa de parcerias de investimento PPI tem sido um instrumental. Apenas este ano já foram realizados ou concluídos 22 leilões e projetos, o que totalizou R$ 29 bilhões em outorgas e R$ 65 bilhões em expectativa de investimentos. Eu comentava com o embaixador Sarkis, nós fizemos um voo de 35 horas e meia, de Bale até a Carna, voltando até Brasília, voltando ali da cúpula do G20, e nós nos comparávamos à infraestrutura que existe em países da Ásia e Oriente Médio com o que nós temos hoje no Brasil, do que nós precisamos avançar, do que nós precisamos modernizar, e de como a Ásia, visivelmente, hoje, é um paulo dinâmico do comércio internacional, do comércio de investimentos. Então, é nesse sentido também que esse workshop ganha ainda mais relevância. Bom, de forma paralela a esses cursos de ação, nós promovemos também aqui uma maior abertura de economia e uma agenda de facilitação comercial. Preparamos o caminho para a finalização das pendências remanescentes do acordo Mercosul-União Europeia, ao mesmo tempo em que concluímos negociações semelhantes com parceiros emergentes, como o Singapura, que é hoje um dos maiores mercados brasileiros na Ásia e um mercado em crescimento constante. Seguimos adiante nas tratativas com grandes parceiros, como o Canadá, como Coreia do Sul, em paralelo a esforços preliminares com o Japão, com a Indonésia, com o Vietnã, entre outros. No Itamaraty, nós temos concorrido para esses resultados por meio do trabalho de nossas embaixadas. Pelo trabalho de vocês, embaixadas e consulados, claro, junto a pontos focais no governo e no empresariado. Bem como perante formadores de opinião e representantes da sociedade civil. Além disso, nós temos também contribuído, por meio da realização de missões ao exterior, em parceria com os Ministérios da Infraestrutura, da Economia, o próprio BNDES, a Apex Brasil e outros, eu não ousaria dizer, aliados. Agimos em conjunto para atrair investidores para nossas concessões de parques nacionais, ativos de saneamento e de infraestrutura física e energética. No ano passado, 2021, nós organizamos missões aos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, para participação em eventos e diálogo com os principais investidores e operadores nessas regiões. No presente ano, organizamos ainda em julho, uma missão do Ministério da Infraestrutura, do BNDES e da Secretaria Executiva do PPI, a Madrid e Paris, com vistas a atrair ainda mais investidores para projetos no Brasil. Em agosto passado, organizamos uma missão conjunta da Apex Brasil, do BNDES e, de novo, do Ministério da Economia e Infraestrutura, a capitais escandinavas para divulgar ativos brasileiros em fase de concessão e, em especial, ativos ambientais, bem como para debater a estruturação do mercado de carbono, investimentos em energias renováveis e a sustentabilidade dos projetos de investimento no Brasil. Todos os pontos que já foram tocados aqui pelos meus colegas aqui de mesa. Todo esse conjunto de iniciativas busca trazer ao Brasil a tecnologia, a perícia, capitais dos principais operadores do mundo. O Itamaraty, é claro, continuará apoiando o fortalecimento das relações entre os principais atores, atores públicos e privados, nacionais e estrangeiros, desse complexo exossistema global de investimentos que está a serviço da melhoria da logística, da produtividade e da competitividade do Brasil e da qualidade de vida dos brasileiros. Competitividade é uma palavra-chave, se nós pensamos na modernização da economia brasileira, no crescimento econômico que devemos nós à nossa população. Eu queria terminar, então, desejando um excelente workshop a todos vocês. É vontade de estar junto também para o poder do Rio de Janeiro e São Paulo. Não vai dar, porque a gente tem coisa para fazer aqui. Mas agradecer mais uma vez a presença de todos aqui. Presidente Montesano, muitíssimo obrigado. Sem V. Exª nós não teríamos oportunidade de fazer esse workshop. Também agradecer, claro, que é a B3, pela maneira como realmente entendeu a complexidade desse tema, a importância desse tema e pôde também estabelecer essa parceria conosco. Embaixador Pestana, meus parabéns pelo trabalho que a V. Exª tem feito lá à frente da Apex, que tem uma sinergia com o Itamaraty, que realmente é fundamental. Embaixador Saquice, meu querido colega de turma, um dos melhores economistas que nós temos aqui no poder executivo hoje em dia, seguramente, junto aqui ao ministro Saquice, a quem novamente agradeço. Muito obrigado, Saquice, por ter comprado essa ideia e ter mobilizado toda a sua gigante secretaria no sentido de poder tornar possível. Você vê como é trazer gente, ministro Saquice, do mundo inteiro. Nós somos sempre gente aqui, enfim, que vem aqui. É importante demais esse esforço de atualização. A todos os senhores, então, e as senhoras, meu muito obrigado, um bom workshop. Aplausos Aplausos